Fica à disposição para vocês também. Aproveite! Bom, tem a música, eu acho que é Zezé de Camargo e Luciano. Se de dia a gente briga, se de dia a gente briga, à noite, à noite todo gato é pardo. Olha só o que aconteceu. Primeiro distrito policial. Ocorrência atendida pela guarda civil. Tem uma música que diz, se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Irmã, essa aqui é o seguinte, olha essa imagem. Exatamente. A mulher deu uma panelada na cabeça do companheiro. Mas o que aconteceu? Vamos aos fatos. A guarda civil é acionada até uma das ruas do Jardim Morada do Sol, porque a mulher disse o seguinte, eu tenho uma medida protetiva contra o meu ex-companheiro. E ele acabou me agredindo. O cara falou, mas como agredir? Não, eu tenho a medida, mas há uns três meses nós voltamos a ficar junto. Que amor maravilhoso, gente. Os dois ali, pombinhos. De repente, um virou o gavião. Já partiu para cima, saiu com o primo. E quando voltou, ela foi falar com ele. Ele já deu um chute nela, deu uns murros na cabeça. E aí, dormiram. Tudo isso foi dormir. O dia seguinte, ela acorda, cadê meu celular? Ele pega o celular e... Você me perdoa? Eu quebrei o seu celular. Ela falou, perdoa? Pegou a panela e pá na cabeça dele de novo. Aí ele bate nela. Bom, a guarda chegou. Quando chegou na guarda, a mulher falou o seguinte, Eu tenho a medida protetiva. E tudo que eu falei para vocês é verdade. Ele está machucado, eu estou machucado, mas eu não quero fazer nada contra ele. Os guarda falaram, não é possível um negócio desse. Então, a senhora vai fazer o seguinte. Ela falou, não vou nem para a delegacia. Ele falou, então a senhora vai dar um depoimento de próprio punho, porque eu vou ter que apresentar na delegacia o negócio. É uma situação dessa. E ela colocou que ele chorou porque quebrou o celular dela, que ela tinha a medida protetiva, mas quis ele de volta. Aí ele saiu com o primo dela, e aí foi chorar, aí começou a brinca, porque ele ia embora. Ele falou, eu vou embora de casa quando está chorando por causa do celular. Pegou o bujão de gás e vai levar ele embora. Ele falou, não, vou deixar o bujão de gás aqui. Bom, eu estou dando risada, mas não é possível, né, gente? Isso aconteceu. Resultado? Boletim registrado e os dois pombinhos estão juntos. Não devia, né? Não devia. É violência doméstica, mas... Chega a ser engraçado, porque tem muitos casos desses. Infelizmente. Com imagens dele, Nenê. Ah, gente, polícia militar, guarda-vil, tem que cuidar bem, né? Porque eu vou falar com vocês, eu tenho algumas coisas que eu não consigo entender. Rubinho Queiroz, com as imagens do Nenê, para o programa do Rubinho. Muito bem. Vocês viram aí o que aconteceu. E, infelizmente, isso pode terminar em feminicídio. Porque é aquele relógio que eu falei para vocês. É aquele relógio. É, fez, perdoa, faz, decidiu, faz mais, começa, começou de novo. E agora ela estava com a medida protetiva, com três meses ele foi morar junto, em pouco menos de um mês aconteceu tudo isso, mas ela não quer que ele seja preso. Então, só que agora teve que pegar o depoimento dela de próprio punho para poder entregar para a polícia, porque senão a coisa fica dessa forma. Gente, ainda dá tempo, ainda dá tempo, 19-994-1266-55, nome completo, é mensagem de texto, gente. Nome completo, bairro, qual a plataforma que você está nos acompanhando e eu quero. Daqui a pouquinho, depois dessa matéria, a gente vem para trazer aí o ganhador ou a ganhadora da pizza do Cato Semercatos. O calor fez mais uma vítima, dessa vez provavelmente foi o calor, 50 anos, acabou morrendo afogado em uma fazenda e você acompanha a partir de agora. Bem, nós estamos...